As festividades juninas invadem o mês de julho. Aconteceu neste final de semana a 27ª edição dos Foguedos Ilha Grande do Piauí. Vamos conferir como é que foi a segunda noite com a repórter Verônica Costa. Mostre aí. O segundo dia de Festival de Foguedos de Ilha Grande do Piauí, cidade ao norte do estado, foi marcado por apresentações de grupos culturais de quadrilhas. O evento é realizado há 27 anos pela Prefeitura Municipal da cidade. Esse evento já é muito tradicional na nossa cidade. Essa última noite está fechando assim com chave de ouro, que são as nossas quadrilhas. Já se apresentaram duas, nós temos mais três quadrilhas concorrendo a prêmios. E o que a gente vê aqui é a multidão que novamente veio para a rua, veio para esse arraial. E todo ano eu acho que uma das melhores festas que a gente faz é esse momento, onde vem crianças, família, já está avançada da noite, mas ninguém arredo pé. Ficamos até o final. E depois tem Canários do Reino, a moçada que gosta de dançar até a madrugada. Então, para mim, encerrando, essa é uma saudade e uma vontade de que chegue um outro ano, que esse povo seja feliz, que esse povo aproveite. O festival, que já virou tradição por aqui, chama a atenção e encanta os ilha-grandenses, que ansiosos aguardam pela realização do festival, que traz à praça pública o espetáculo proporcionado pelos grupos culturais. Desde a primeira edição, a Ilha Grande, em peso, acompanha aqui os festivais. A senhora é uma das moradoras que aguarda o festival com expectativa? Sim. Acha bonito? Muito. É uma atração junina que a gente tem aqui na Ilha Grande e no Nordeste inteiro, né? Para incentivar a busca pelas apresentações, a prefeitura ofertou premiações. Para o primeiro e segundo lugar, somados, podem chegar a 10 mil reais. São 10 mil distribuindo, primeiro, segundo e terceiro lugar. E casal de noivo, rainha e marcador, que recebe o troféu e mais a contribuição em dinheiro. O comércio local também ganhou espaço durante a realização do evento. Alguns encontram oportunidades de mostrar a culinária típica da região. Fechando a noite, subiram ao palco Swing Massa, Dodori Banda e a principal da noite, Canários do Reino. Com direito a uma palinha para a Antena 10. Música